Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. E é muito gratificante saber que o nosso espaço serve para conectar tantas pessoas aqui no Brasil, fora do Brasil, como você. Pessoas que estão antenadas com a realidade brasileira, as coisas que acontecem fora do Brasil, principalmente nesse momento, onde o povo brasileiro será chamado daqui a 177 dias para ficar diante de uma encruzilhada e decidir se quer que o Brasil caminhe na direção da recuperação de valores éticos, morais e republicanos ou se vai querer que o Brasil continue na destruição desses valores. Isso não é pouca coisa não, gente. Não é coisa subjetiva, abstrata, não. Porque quando há uma corrupção moral e ética dos homens, e esses homens são homens públicos, o Brasil, a nação fica totalmente esgarçada. A nação fica corroída. A nação fica desgovernada. A nação não sabe para onde vai. E o povo brasileiro vai ter que decidir em relação a isso. E o próximo presidente da República terá que ter uma ação política muito contundente sobre as instituições que ele pode ter, que ele possa vir a ter algum tipo de influência, porque elas estão absolutamente cumprindo o papel distorcido em relação à Constituição brasileira. Eu vou falar com vocês sobre essas coisas que estão acontecendo. Não é nada subjetivo, não. Eu vou fazer algumas críticas aqui que você não verá pelos grandes veículos de comunicação e até mesmo pela internet também, porque são situações muito delicadas, né, que exigem também algum conhecimento e alguma clareza de como está funcionando esse sistema de corrupção e corrosão moral contra o povo brasileiro. Antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, venha fazer parte também das nossas discussões. Você, quando se inscreve aqui, você ajuda que o nosso portal seja mais conhecido ainda. Então, faça isso, dê o clique no símbolo que está aparecendo no seu monitor, o joinha é muito importante também. Conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe e mande para cá os seus comentários, as suas críticas, porque são sempre lidas e são sempre consideradas. Gente, quem me conhece há bastante tempo sabe que eu sou professor de Direito Constitucional há mais de 20 anos, enfim. Eu apresentei muitos anos o programa da OAB em rede nacional na TV Brasil, mais de 15 anos, mais de 16 anos o programa do Ministério Público do Rio de Janeiro na TV Justiça. Isso me propiciou conhecer os principais formadores de opinião dentro da carreira do Ministério Público, doutrinadores, escritores, enfim, procuradores de justiça, procuradores da República. Também trabalhei num projeto para a Defensoria Pública, mas quando eu digo tudo isso para vocês, não é para falar de currículo não, nem de predicados. É para mostrar o tamanho da minha indignação quando eu vejo o senhor Augusto Aras, porque eu nunca imaginei na minha vida, diante de tantas pessoas com quem eu já convivi, que eu fosse ver uma pessoa atuar tão contra a instituição, contra a República Brasileira, contra o Estado de Direito fazendo as coisas que ele faz. Porque não é possível nós termos o presidente da República que nós temos e ele não ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de incômodo jurídico. É uma coisa absolutamente inexplicável que a professora de Direito Constitucional se sente lesada. Porque você explica uma coisa para os alunos e a gente vê as autoridades do nosso país fazerem totalmente coisas adversas. E, infelizmente, não acontece nada porque há uma blindagem em relação à opinião pública. Os grandes veículos de comunicação estão atuando de uma maneira a preservar todo o estado de coisas, porque eles estão aprovando uma série de pautas econômicas. Gente, aí temos um conflito de classe, né? Porque quando nós falamos em meios de comunicação, nós estamos falando em bilionários que são conectados com vários grupos. Eles têm uma visão que é muito semelhante à do tempo da escravidão, onde as pessoas que detinham o poder olhavam para os outros estratos sociais com muita distância. Um bilionário, como um dos filhos do Roberto Marim, quando ele era um procurador da República, para eles é um servidor público. Mesmo o presidente da República, com a história do presidente da República, isso é um pé de chinelo. Isso é um pequeno corrupto, um corrupto moral que chegou até a presidência da República e que vai ser amassado, vai ser jogado na lata do lixo e os interesses dos grandes grupos permanecerão os mesmos. Então, eles operam com essa realidade. E quando eles têm o poder de fazer com que a opinião pública do nosso país não saiba o que está acontecendo, aí, de fato, fica difícil se mudar alguma estrutura. Por que eu estou falando essas coisas todas? Bom, primeiro vamos falar de algumas blindagens. Eu já falei essa semana da blindagem do general Braga Neto, um homem que ficou sentado ali sobre mais de 500 milhões de reais, pegou o orçamento para a defesa e desviou o dinheiro para outra coisa. Gente, precisa ter... Einstein precisa ser formado em jornalismo, direito, em história, geografia, precisa ser das academias militares para saber que se o dinheiro é para fazer uma coisa e você usa para outra, no mínimo a coisa está errada. Se você tem um orçamento da defesa, como é que você vai construir capela funerária, quadra de futebol, com grama sintética, passarela? Esse é um desvio. Só que isso não foi colocado. Isso não está sendo exposto. Porque o povo tinha que saber dessas histórias. Porque se o povo não sabe, como eu digo a vocês, o estado de coisas fica do mesmo modo. Ontem também, uma situação vergonhosa, porque foi vazada aí, ou pelo menos os jornais publicaram, uma conversa telefônica entre uma parente daquele Adriano da Nóbrega, dizendo na gravação que o cidadão foi morto por encomenda. E isso saiu de dentro do Palácio do Planalto. Como é que o Jornal Nacional, o maior jornal do nosso país, não dá uma linha diante de uma situação envolvendo o presidente da República? Porque se der a linha, vai ter que explicar o que aconteceu, né? Quem são as pessoas que estão conectadas com o presidente da República e com a família presidencial. Um criminoso que foi agraciado com decorações pelo Bolsonaro, cuja mulher e a mãe trabalhavam no gabinete do Flávio Bolsonaro, conectado com outra pessoa acusada de uma série de crimes como o senhor Queiroz. Enfim, é uma situação absolutamente estarrecedora? Isso não ganha uma nota? Isso não é jornalismo? Isso não é assunto jornalístico? Isso não merece nenhum tipo de repercussão? Enfim, quando a gente fala do ônibus, da história dos ônibus superfaturados, hoje o Estado de São Paulo está publicando que os dois funcionários, as duas peças-chave ali, foram indicadas pelo centrão, com quem o Bolsonaro está casado, emancebado, numa união absolutamente profunda. Só que esses cidadãos tiveram um enriquecimento injustificável. Um comprou um carro agora de 350 mil reais, outro comprou um outro carro de 250 mil. E o salário deles é de 10 mil reais. Como é que pode isso? Os bolsonaros terão algum tipo de moral para fazer uma investigação em relação a esses cidadãos? Não, porque a família Bolsonaro também enriqueceu, ganhando muito pouco. O Bolsonaro não pode ter o tanto de imóveis que ele tem, ganhando o que ele ganhava como parlamentar. O Bolsonaro não pode ter o dinheiro que ele tinha na época das eleições de 2018. Ele tinha 481 mil reais em dinheiro, em caderneta de poupança. Tendo cinco imóveis, com as suas ex-mulheres, todas elas saindo com imóveis do casamento, pessoas que não trabalhavam, também enriqueceram durante a relação com o Bolsonaro. Os filhos também, muitos jovens comprando apartamentos caros na zona sul do Rio de Janeiro, em dinheiro. Situações absolutamente injustificáveis. Como é que isso não é colocado para o povo brasileiro? Eu falo isso, gente, porque tem gente que entra aqui no portal e fala assim, você tem inveja de Bolsonaro porque ele é honesto. Gente que fala isso, que ele é homem de família, homem de Deus. Bom, e aí a gente tem que montar esse quebra-cabeça. Porque o senhor Augusto Arias, enquanto procurador-geral da República, que tinha que denunciar o Bolsonaro e não denuncia, ele se lançou, ele fez o lobby dele. A gente não sabe como é que ele surgiu no meio da instituição. Porque lá atrás ele se colocava no campo de uma pessoa progressista. Tanto é que quando ele lançou o livro dele, ele recebeu na casa dele José Dirceu. Tanto é que os bolsonaristas tinham um certo pé atrás com ele. Mas ele é camaleônico, o que mostra que ele tem uma grande ambição não confessada até agora. Porque nada justifica o que ele está fazendo. O Augusto Arias, ele não era uma pessoa que sequer disputou eleições dentro do Ministério Público e da Procuradoria da República para chegar onde ele chegou. Ele começou a plantar matérias no jornal, os jornais começaram a dar espaço para ele. Ele se dizendo cristão e conservador. E também que as pautas morais, ele era igual ao Bolsonaro. Ele sinalizou que colocaria para trabalhar com ele um membro do Ministério Público que era a favor da ditadura militar. Que foi censurado pelo Ministério Público por fazer fake news sobre a pandemia aqui no nosso país. Essas são as figuras e os personagens. O Bolsonaro despreza uma lista tríplice da classe porque quando tem uma eleição para escolher o Procurador-Geral, gente, tem debates. Eles expõem as suas ideias, o que eles vão fazer pelas instituições ou para as instituições. O que eles vão fazer para o Estado Democrático de Direito. Como eles vão fiscalizar os direitos sociais difusos e coletivos. Enfim, nada disso o Augusto Arias participou. E ele deu uma declaração no UOL dizendo que esse tipo de escolha dentro da instituição favorece muito tomar lá da cá e que ele era contra. Então o que ele faz? Ele senta numa sala escura com o Bolsonaro, que a gente não tem registro do que eles conversaram ali dentro, e depois ele é escolhido para ser o Procurador-Geral da República. E ele está sendo muito grato ao Bolsonaro, não vendo nenhum tipo de crime no comportamento do Bolsonaro. Crime de prevaricação. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, tem que dizer assim, Augusto Arias, o senhor está cego. O presidente cometeu crime de prevaricação. O senhor tem que processar o presidente da República. Augusto Arias, não, não quero processar. Vamos discutir isso até a última instância. Então, gente, nós temos essa situação e o próximo presidente da República vai ter que colocar um outro Procurador da República para passar essa situação a limpo. Porque, se não, qual o modelo que a gente vai ter para o próximo presidente? Ele pode fazer o que ele quiser. Se tiver uma nova pandemia, ele pode insuflar as pessoas a se contaminarem, ele pode também prescrever outro tipo de remédio, ele pode não querer comprar vacina, ele pode querer destruir as nossas florestas, pode querer transformar a Amazônia em um grande estacionamento, pode colocar parente em tudo quanto é cargo, colocar gente com ficha suspeita, colocar os deputados e senadores mais corruptos para tomarem conta do orçamento do nosso país e aí ele vai imprimir no nosso país o modelo político que ele quiser, porque ele não será incomodado. E os meios de comunicação, se estiverem ganhando também, eles vão ficar calados também. Então, gente, nós estamos diante de um grande xadrez, uma coisa que incomoda muito, né? E é por isso que eu estou falando aqui com vocês. O Brasil vai ter que ser passado a limpo, dentro, inclusive, das instituições nacionais. E a gente vai vendo essas hipocrisias, porque quando a gente vê o senhor Augusto Aras falando de Deus, falando de que é cristão, falando que é da família, a gente tem que ver também essa figura aqui, né? Acho que vai dar para vocês verem. Está vendo aqui com a camisa, né? Mais abaixo ele está com uma arma. Esse aqui é o vereador Gabriel Monteiro. Está aqui, foto aqui com a arma. É homem de Deus também, homem de Deus, da família, né? É um conservador. Esse conservador está encalacrado até agora, né? Até o talo, com todo tipo de situação absolutamente lacônica, até perdi a palavra aqui, né? E de onda, né? Porque esse pessoal, às vezes, mexe muito com a gente dessa forma. Então, gente, nós estamos vivendo essa grande desruptura, né? A expressão que está se usando muito hoje no Brasil, institucional. E, infelizmente, nada está acontecendo porque existe essa promiscuidade. E aí, quando você vê o senhor Augusto Aras, diante desse perfil todo, quando ele é reconduzido, né? Indicado novamente para continuar na instituição e ele vai para o Senado e o Senado escolhe, mantém o senhor Augusto Aras por maioria, não foi uma maioria muito estrondosa, mas foi. Aí a gente vê, né? Que ele também vai retribuir esse voto de confiança nele, fazendo a mesma coisa com os senadores que ele faz com o Presidente da República. Ou seja, absolutamente nada. Está lá o que a CPI apurou, indicando uma série de responsáveis, uma série de bandidos, uma série de pessoas conspiraram contra o nosso país e não acontece absolutamente nada. Hoje, por exemplo, só para ir finalizando o nosso papo aqui, notícia, né? O Pazuello pede demissão e deixa a Secretaria no Planalto. Ex-Ministro da Saúde vai se candidatar à Câmara dos Deputados. Ele quer imunidade, né? O Pazuello. Vai que o Aras saia, enfim, que possa alguém começar a mexer os pauzinhos, muitas pessoas vão ter que ser responsabilizadas por esse genocídio aqui no nosso país. Agora, o senhor Augusto Aras, não, o senhor Pazuello, vai ter que entrar na fila, né? Porque tem muita gente com esse perfil querendo uma vaga no Congresso Nacional para fugir da justiça quando tudo começar a mudar aqui no nosso país. Ele vai ter que disputar eleições para deputado federal. Mas a questão é a seguinte, vocês imaginam o eleitor carioca, bolsonarista, ter que votar entre o Ottoni de Paula, entre um filho do Bolsonaro, entre o Pazuello, entre o Daniel Silveira, se ele for candidato, enfim, o eleitor conservador no Rio de Janeiro, ele vai ter um leque de candidatos literalmente infernais para poder depositar o seu voto. Gente, olha, os nossos papos aqui, dificilmente eles conseguem ficar mais curtos, mais condensados, porque os temas são muito, exigem muito da gente, né? Desse nível de reflexão que eu faço aqui com vocês. E é por isso que eu sempre peço para vocês para mandarem as suas críticas, as sugestões para saberem, para vocês informarem aqui, se está bom o formato, se não, para a gente seguir em frente aqui com os nossos papos, conforme eu sempre faço com vocês. O propósito aqui é chamar atenção para essa corrupção moral, essa corrupção institucional que nós estamos sofrendo no nosso país e que se reflete em tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia. E que o próximo presidente do Brasil terá que sentar, discutir e organizar ali uma força-tarefa, né? Uma força-tarefa com detergente, álcool em gel, sabão, criolina para limpar tudo aquilo que nós estamos vendo hoje no nosso país. Gente, eu fico por aqui. Desculpem a veemência, mas, enfim, é para chacoalhar mesmo, né? Para você ver as coisas que estão acontecendo aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Tchau!